Obrigado, e olha que a família não está em todas, só minha esposa e minha filha. Obrigado a todos vocês. Eu vim pertinho, além de Padre Miguel, onde fica o grupo Espírita e Irmã Angélica, eu vim perto, é ótimo. Pertinho de Bangu. Pois é, pertinho de Bangu. Ah, vocês conhecem, o Espírita é bom por isso, que eles andam uma beça. O Balderinho vai na nossa casa, todos vocês aí vão, o Alfredo também vai bastante lá na nossa casa. Temos uma casinha pequenininha, mas que trabalha. E, para começar, a canção que eu vou começar aqui é uma história bem interessante, porque não é para vocês, é para mim. Está na hora de trabalhar, então o nome da canção é Chegou a Hora. Vamos cantar. Vocês aprendem refrão, eu já aprendi isso. Duas coisas que o Espírito adora. Fazer coral e comer. Porque eu vi todo mundo comendo bastante. O Espírita tem medo de morrer de fome, não é isso? Então vamos cantar agora, já comemos. Vamos cantar, já estamos fortes. Aí, Marcel! Tudo já é? Daqui a pouco, olha só, gente. Aí é que está. Eu sou um artista que eu toquei na mão durante 30 anos, nunca tive uma identidade assim. Chegou a Hora, aquele é o Santana, é o Djavan que chega com o cabelo, é o Chico César que chega com aquele cabelão. O Marcelo Dayan chega, todo mundo sabe quem é, porque ele tem aquele estilo. Eu não tenho esse estilo. Eu, infelizmente, não tenho. Aí, para vocês marcarem quem é o Santana, eu digo o meu nome de verdade. Porque vocês nunca mais vão esquecer de mim. Sempre vão levar. Meu nome é Eustáquio José de Santana. Então está aí a minha marca, está carimbado, vocês já sabem quem eu sou. Quando virem, por favor, me chamem de Santana, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que é o Eustáquio, mas me chamem de Santana, por favor. Vamos cantar então, vamos trabalhar, vamos lá. Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Chegou a Hora Vamos trabalhar O refrão é fácil, gente. Vamos trabalhar Quem quiser trabalhar, canta. Vamos trabalhar Chegou a Hora Chegou a Hora Chegou a Hora de botar a mão na massa Chegou a Hora de fazer acontecer Não dá mais tempo de ficar olhando a vida passar Sempre se pode fazer algo pelo próximo Ficar parada é esperar o mal crescer A caridade é o amor em movimento Vindo de você Nós somos os trabalhadores na última hora Pra ter merecimento Pra ter merecimento temos que nos distorçar Valorizar o tempo que nos resta e trabalhar Não dá mais pra dizer Não dá mais pra dizer que não ouvimos o chamado Há mais de dois mil anos ele ecoa pelo ar E aquele que escuta não importa ser o último E aquele que escuta não importa ser o último O negócio é trabalhar Quem quer trabalhar aí? Vamos trabalhar Trabalhar pra Jesus, gente Vamos trabalhar Vamos trabalhar Chegou a Hora Chegou a Hora Chegou a Hora de botar a mão na massa Chegou a Hora de fazer acontecer Não dá mais tempo de ficar olhando a vida passar Sempre se pode fazer algo pelo próximo Ficar parada é esperar o mal crescer A caridade é o amor em movimento Vindo de você Nós somos os trabalhadores na última hora Pra ter merecimento temos que nos distorçar Valorizar o tempo que nos resta e trabalhar Não dá mais pra dizer que não ouvimos o chamado Há mais de dois mil anos ele ecoa pelo ar E aquele que escuta não importa ser o último O negócio é trabalhar Agora só vocês que eu sou baiano preguiçoso, hein? Vamos trabalhar Aí tá bonito Vamos trabalhar Ótimo Vamos trabalhar Chegou a Hora Vai lá, Marcelo Vamos lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar Oh, vamos trabalhar Chegou a Hora Mais uma vez Vamos trabalhar Isso aí, estamos trabalhando, hein? Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Chegou a Hora Carol maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A primeira canção é sempre aquela Meu Deus, eu vou cantar pra Jesus Que maravilha Olha que ótimo É uma bênção estar aqui com vocês Agradeço de montão a Rádio Rio de Janeiro A todos vocês que estão aqui Eu acho que a necessidade de manter essa rádio é primordial para as nossas vidas Aqueles momentos em que nós queremos ouvir alguma coisa de edificante Liga na Rádio Rio de Janeiro Então, obrigado a todos vocês que comparecem para fortalecer essa rádio A segunda canção é aquele abraço que nós sentimos quando chegamos a uma casa espírita Uma casa religiosa Fala espírita porque eu sou espírita, né? Então, mas em qualquer lugar religioso que você chegue e se sinta abraçado Chama-se A casa espírita A casa espírita deve ser Um lugar de acolhimento Um encontro de irmãos Um grande abraço entre amigos O centro é o nosso lar Espiritual na terra Onde há comunicação Entre nós de um invisível Um pedacinho do céu Um lugar de oração Onde ficamos em paz Recarregando as energias Estamos nessa vibração De buscar nos melhorar Aprender a ser feliz Ser feliz com o que aprender A casa de vocês é assim? A casa espírita deve ser Um lugar de acolhimento Um encontro de irmãos Um grande abraço entre amigos O centro é o nosso lar O centro é o nosso lar Espiritual na terra Onde há comunicação Onde há comunicação Entre nós de um invisível Um pedacinho do céu Um lugar de acolhimento do céu Onde ficamos em paz Recarregando as energias Estamos nessa vibração Estamos nessa vibração De buscar nos melhorar Aprender a ser feliz Ser feliz com o que aprender Ser feliz com o que aprender Nós devemos sempre Que chegamos em nossa casa espírita E nos sentimos melhores Esse é o papel da casa espírita Agora de que maneira se sentir melhor? Com as palestras O estudo A canção Muitas das casas usam A minha casa usa Na hora do passo Nós cantamos Ao vivo Harmonia Mas principalmente Com uma coisa que o Kardec falou Chamada Caridade Fora da caridade Não há salvação Então na casa espírita Você aprende Que todos nós somos Doentes Mas todos nós estamos passando por problemas Pequenos Grandes Mas todos Todos em busca De Jesus Então a casa espírita é assim Um lugar de oração Onde ficamos em paz Recarregando as energias Estamos nessa vibração De buscarmos melhorar Aprender a ser feliz Ser feliz com o que aprender Nós vamos para aprender Nós precisamos ser feliz Com o que aprendemos E que bom Que as casas espíritas Ensinam coisas boas Aprendemos a amar E a ser melhores Com o nosso próximo Em todo lugar Que eu vou Eu vou pedir um pouco De voz Por favor O reto Pode ser só o reto Está mais baixo Do que o meu violão Em toda casa espírita Que eu vou Eu tento Nos lugares Que eu vou Fazer estudo Eu tenho que passar A visão é nossa A gente aprende E acaba Se colocando Nas situações Para poder Nos melhorar Para poder nos tornar As pessoas melhores Somos nós Que temos que fazer Esse movimento Jesus sempre falava assim Vinde a mim Então precisamos Fazer esse movimento Precisamos fazer Esse movimento E aí Quando eu descobri Esse mestre Que Jesus aceitou Ser nomeado de mestre Ele falou Sim Mestre foi seu Então quando eu Descobri isso Eu falei Meu Deus Eu estou bem mais próximo Do que Quando eu imaginava Quando eu era menor Jesus estava tão distinto E agora Com certeza Está aqui Onde dois ou mais Se reunirem Em nome dele Ele está lá Então vamos cantar Uma música Chamada Mestre É uma pena É A maioria de vocês Não conhece Essas canções Todas eu coloco No meu canal O Espírito da Cação Que é esse aqui Todos os dias Tem uma canção nova lá Brevemente Ano que vem Lá com ele Do ano que vem Estará o CD Já tocando Já bateu o CD Vai sair pela Nova Arte Então por favor Compre um CD Para ajudar A obra e a causa Espírita Aí essa canção Fala dele De Jesus Do nosso Deus Ele iluminou Ele acendeu Ele clareou Será que posso iluminar Posso acender Posso clarear Ele iluminou Ele acendeu Ele clareou Será que posso iluminar Posso acender Posso clarear Ele veio demonstrar Vem ensinar Como nós podemos brilhar Como nós podemos brilhar E não vamos falar Vem ensinar Como nós podemos brilhar Mestre dos mestres sonhos Mestre de todos nós Mestre dos sonhos Mestre individual Mestre muscular Mestre da vida Mestre dos mestres sonhos Mestre de todos nós Mestre de todos nós Mestre de todos nós Mestre número dos sonhos Mestre em perdoar, Mestre em escurar, Mestre em perdoar Ele iluminou, Ele acendeu, Ele clareou Será que posso iluminar, posso acender, posso clarear Ele iluminou, Ele acendeu, Ele clareou Será que posso iluminar, posso acender, posso clarear O que vocês acham? Jesus fez tudo isso, nós podemos fazer também? Não podemos? Ele veio exatamente para nos demonstrar isso E até hoje, dois mil anos ou mais passados E nós não acreditamos nisso É incrível como a gente perde tempo Imaginando, não vou conseguir, vamos conseguir sim E me demonstrar, vem ensinar Como todos podem nos brilhar Mestre dos mestres sonhos Mestre de todos nós Mestre iluminou os sonhos Mestre em perdoar, Mestre em misturar Mestre em perdoar, Mestre em perdoar Mestre em perdoar, Mestre em perdoar Mestre em perdoar, Mestre em perdoar, Mestre em perdoar Mestre em perdoar, Mestre em perdoar, Mestre em perdoar Mestre em perdoar, Mestre em perdoar, Mestre em perdoar Que eu estou afônico, um resfriado terrível Mas graças ao bom Deus Hoje eu estou conseguindo cantar Ainda bem Eu não perderia isso aqui por nada Algumas canções que eu coloco na internet Já tem gente pedindo pra gravar Podem ficar à vontade As canções estão vindo através de mim Podem ficar à vontade No canal tem mais de 200 canções 200 e 60 e poucas canções E mais de 200 e poucas já prontas Então podem gravar Aí tem aquele momento que nós nos sentimos Tipo De que lado eu vou? Que caminho tomar? Pra onde eu devo caminhar? Qual é o local que eu quero chegar? E aí eu compus essa canção Quando me veio essa canção Eu falei, meu Deus Temos que tomar decisões Precisamos, esse é o momento Nós não podemos mais ficar por aí Vagando à toa É preciso ter uma direção e seguir Então o nome dessa canção é Chega Tem um grupo lá de Minas Gerais Que tá gravando essa canção Então vamos tocar aqui Eu não suporto mais Andar sem direção Preciso ter coragem De escolher e seguir Tomar uma decisão Sair da negação Buscar a solução A dor que conhece em mim Faz parte da acessão O meu crescimento moral É paz e emocionante E a luz da escuridão Eu sei Por isso é preciso Acender a luz inteira E seguir Chega de ficar Com desculpas Chega de achar Que somos vítimas Chega de botar Aqui tem alguém Chega de ficar Parado Chega de ficar Com desculpas Chega de achar Que somos vítimas Chega de botar Aqui tem alguém Chega de ficar Parado Chega de ficar Com desculpas Chega de achar Que somos vítimas Chega de botar Aqui tem alguém Chega de ficar Parado Chega, não chega? A gente fica botando a culpa nos outros Dando desculpas Chega de ficar parado É a hora de fazer a nossa parte Está naquela hora de fazer a nossa parte Eu vou cantar Último para encerrar É uma canção Que já foi gravada agora Recentemente Pelo Robertinho Renó E Ricardo Então chama-se Mãe de Luz Está tocando na rádio Rio de Janeiro Mãe de Luz Eu não sei como Mas essa canção Viu até mim Então está aí Essa música precisa de coral E como eu estou afônico Vocês me ajudem Por favor Mãe de Luz Aqueles que gostarem De Nossa Senhora Vão cantar E todo mundo canta Não tem quem não goste Então vamos lá Vamos cantar juntos Mãe Maria Luz em meu viver Mãe de todos Sem transguiar Luz aqui Te abraçar Com seu amor Ilumina Agora o refrão É fácil Ilumina 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 Nossa vida De luz Deixa eu pegar o refrão Ilumina 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 Nossa vida De luz Tantos estrelas Tantos estrelas Tantos espíritos E o amor Te escolher Para abrigar A luz do mundo Tu és Tu és Ilumina De amor Oh De luz Reclama Ilumina 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 Nossa vida Te luz Pede que ela ilumina 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 A nossa vida De luz Vem-nos guiar Agora e depois Ensina-nos a viver Como irmãos Que somos aqui A liberdade Fortalece Nossa fé Oh Deus Ilumina Esquence a verdade Ilumina 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 Nossa vida De luz Ilumina 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 Nossa vida De luz Mais uma vez Todo mundo com vontade Vamos lá Ilumina 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 Nossa vida De luz Ilumina 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 Nossa vida De luz Eu quero sempre me levar Eu quero sempre me levar Essas vidas Músicas já não gostam de baiano Então dizem que baiano não nasce Estreia, né? Então pode continuar As canções vêm da seguinte maneira Eu geralmente Eu vou fazer palestras nas casas espíritas Com música E aí o tema da palestra Acaba surgindo alguma canção E aí eu fui fazer sobre esse tema Disciplina E aí não podia ser de outra maneira Aquilo que o Emmanuel falou Para o Francisco Código de Xavier Disciplina 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 Se quer ajudar Na obra do amor Tenha disciplina Disciplina Mediunidade Exige de nós Disciplina Disciplina Se exigiu do Chico, imagina a gente Se quer ajudar Na obra do amor Tenha disciplina Disciplina Mediunidade Exige de nós Disciplina Disciplina Quando ouvir o chamado Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor E seja preparável De uma maneira ou de outra Nós seremos despertados Ou pelo amor ou pela dor De uma maneira ou de outra Ah, tem que tentar A domar suas minhas inclinações, tem que avançar seu olho no olho, tem que ter bastante disciplina. Disciplina, é toda hora, né? Se quer ajudar na obra do amor, tenha disciplina. Disciplina, disciplina, mediunidade exige de nós, disciplina, disciplina. Quando o ouvir o chamado pelo amor ou pelo amor esteja preparado, de uma maneira ou de outra nós seremos despertados. Tem que tentar domar suas minhas inclinações, tem que avançar seu olho no olho, tem que ter bastante disciplina. Tem que tentar domar suas minhas inclinações, tem que avançar seu olho no olho, tem que ter bastante disciplina. Se quer ajudar na obra do amor, tem que ter disciplina. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Eu sou muito, amei o site, o site que precisava, obrigada. Obrigada a você, muito obrigada pela participação. Vamos embora não, hein, gente?